Hello, everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Hoje nós vamos treinar o uso do futuro simples. Future simple. Let's get started. O futuro simples pode ser usado para tomar decisões espontâneas. A sua forma é will mais infinitivo sem o to. Repita agora as frases em inglês. Nossa, o Henry caiu. Eu vou ajudá-lo a limpar a camisa e a gravata. Oh, no! Henry has fallen. I will help him clean his shirt and tie. Oh, no! Henry has fallen. I'll help him clean his shirt and tie. O cachorro está perseguindo o carteiro. Vou mandá-lo parar de atacar o carteiro. The dog is chasing the mail carrier. I'll call him off. The dog is chasing the mail carrier. I'll call him off. Nossa, Cheryl! Você está doente? Eu vou fazer uma canja de galinha para você. Goodness, Cheryl! Are you sick? I'll make you some chicken soup. Goodness, Cheryl! Are you sick? I'll make you some chicken soup. Wendell parece estar muito chateado. Vou pegar um copo de água para ele. Talvez isso ajude a acalmá-lo. Wendell looks really upset. I'll get him a glass of water. Maybe that will help calm him down. Wendell looks really upset. I'll get him a glass of water. Maybe that will help calm him down. And that's it for today. Thank you very much for watching this video. Faça uma frase agora usando o Future Simple, o futuro simples, aqui nos comentários e melhore o seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos e melhore o seu inglês. Transmitimos aulas ao vivo aqui no YouTube, nas sextas e sábados. Siga também o Melhor do Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhor do Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next class! Seu Inglês no Instagram, se inscreva no canal, 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 se inscreva no canal.